Você que sonha em ser o próximo aprovado da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro, você está no lugar certo. Se você chegou até esta página, é porque eu tenho certeza que você tem um sonho de ser o próximo aprovado na PPRJ, que acabou de sair no edital. E por isso, nós da Ribeirinha dos Policiais e eu, o professor Ronaldo Bandeira, preparamos o melhor conteúdo da internet de qualquer curso preparatório para você que está do outro lado, melhor, com o preço de Black Friday. Olha só o que nós trouxemos para você, que nós desenvolvemos para você que está do outro lado. Imagina, você fazer aquisição agora para a realização do seu sonho e aprovação no concurso lá no dia 23 de fevereiro, com todo o conteúdo 100% atualizado, ou seja, todas as matérias, é isso aí. Tudo em Teoria em Estúdio com PDF de acompanhamento. Para você que gosta de vídeo aula ou para você que gosta de PDF, você vai ter as duas opções de estudar. E, além disso, nós também teremos simulados para que você possa saber como está o seu nível de aprendizagem. E, além disso, o melhor, uma reta final a partir de 3 de fevereiro com exercícios para fixação teórica. Isso aí. Desta forma, os professores que estarão desenvolvendo todo o conteúdo poderão, com sua base e com a sua expertise, saber o que tem mais tendência e o que tem maior probabilidade de cair. E, no dia 23, eu tenho certeza que você vai muito mais preparado que seus concorrentes. Agora é com você. Se tudo isso que eu te propus agradou, agora é muito simples. É só você clicar aqui embaixo e fazer a aquisição. Porque na nossa Black, o valor do curso completo sai de R$ 3,97 por apenas R$ 297. E, melhor, você ainda pode passar em até 12 vezes. É muito simples. Clica aqui embaixo, faça a sua aquisição e venha realizar seu sonho na RB Quares Policiais. Eu acredito, porque nós estamos entregando o melhor conteúdo para você. E agora basta você acreditar. Dá o próximo passo. Clicar aqui e fazer a aquisição para que você possa realizar seu sonho. Estou te aguardando.